O amor vai explodir E vai trazer Vida aos mortos Eu quero ver Esta revolução O amor vai explodir E vai trazer Vida aos mortos Eu quero ver Esta revolução Perdida em Tua liberdade Este mundo Eu vencerei Meu Deus Não está morto E está aqui dentro de mim Rugido como um leão Meu Deus Não está morto E está aqui dentro de mim Rugido como um leão Ele fugir Ele fugir Ele fugir Ele fugir Como um leão A esperança A esperança Cresce As trevas fugirão Meu Deus Meu Deus Não está morto E está aqui dentro de mim E está aqui dentro de mim Rugido como um leão Meu Deus Não está morto E está aqui dentro de mim Rugido como um leão Ele fugir Ele fugir Ele fugir Ele fugir Ele fugir O céu vai fugir E o fogo cair O chão vai tremer Com o som do avivamento O céu vai rugir E o fogo cair O chão vai tremer Com o som do avivamento O céu vai rugir E o fogo cair E o fogo cair E o fogo cair O chão vai tremer Com o som do avivamento Meu Deus Não está morto Vivo está Aqui dentro de mim Rugido como um leão Meu Deus Não está morto Vivo está Aqui dentro de mim Rugido como um leão E o pensão Como um leão Meu Deus Não está morto Vivo está Aqui dentro de mim Rugido como um leão Ele RUGE Ele ruge Ele ruge Como um leão Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão